Oi gente, fui maquinês na carcaça Olha a situação disso aqui amigos Olha a situação disso aqui Meu Deus do céu Vamos trabalhar pra subir aqui viu gente Aqui ó Não falei aqui, vou mostrar pra vocês Tá tudo queimado É nem esse que usa crack É, usa crack, outro, olha isso aqui gente Nossa Nem pode deixar guardado É Imagem quando a Fepasa deixou de funcionar Não tava desse jeito Não, eu tenho um vídeo na internet Que antigamente tava funcionando isso aqui Tava Tudo queimado Nossa, olha isso aqui, isso aqui que ficava É, aí é a velocidade Olha Nossa E aqui, vamos ver Aqui é o freio, de emergência Calma aí, eu vou abrir essa parte aqui pra você Tá achando um caiaquinho É Não, eu tive que pegar a câmera pra Não, eu tô falando aqui ó Ah Não dá pra subir com a câmera na mão não Não dá Não dá não Meu medo de cortar a mão aqui É Então Então Esses enferrugem aqui É a mesa É a mesa É então É a mesa Estamos aqui dentro da cabine Não, mas dá um teto na pele da gente É um perigo Aqui gente, nosso amigo aí Nosso amigo Yuri aí Ele vai fechar pra mim ver a paisagem Aí ó Aí ó gente, situação Nossa Olha o primeiro estágio Oi Olha o primeiro estágio aí Primeiro estágio Assim ó Vai É É gente, situação Isso aí ó A gente tá brincando aqui mais a situação Olha Queimado Tudo É isso aí É o valor que o Brasil dá as ferrovias Olha o caco de vidro aqui ó Aí tá cheio Porque era vidro, era um Tinha janela aí Cheio de vidro, olha os amigos Nossa, que situação Vamos subir na outra ali É, vamos Vou descer aqui agora Tema esquema Câmera aqui Calma aí, já sei como Como se o livro ainda está limpo É Olha o livro Sabe o que é isso eu acho É gente craqueira Que pega as coisas E rouba E fica colocando tudo aí ó O que os caras falam? Coloca o celular de lado Que é melhor Como? Assim, vai, solta Celular? É Não vai cair não Não, tô aqui com o dedo Ah, pra não sujar a mão Entendi E outra ali que tá sem o negócio Como? Tá sem o negócio Nossa Não, mas dá uma olhada aí Porque esses caraqueiros O que eles fazem? Eles pegam a moeda Quando eles não gastam drogas Largam tudo aí Então Não vai cair Não vai cair Não vai cair Se eu ir do outro lado Entrar naquela ali Na hora Então, vamos tentar Aqui é diferente O fóssil é agora municipal aí né Se pegar Aí não tem Ah, nem fala que a gente está ali na cabine É Eu acho que os caras não tem que embaçar a gente não Rabia Não, aqui é público É público Agora aqui é privado É Agora o fóssil é LLV Eles podem embaçar Aí sim É Isso aqui na verdade Pera aí É tudo da União isso aqui Viu Yuri É tudo da União Isso aqui não é nem de empresa privada Não é de droga nenhuma Isso aqui é tudo da União É nosso aqui Então Olha isso aqui gente Esse guincho Aqui gente Na frente aqui ó Os pessoal estão seguindo pra rodoviária Pro Terminal Metropolitano É Vai subir lá Tenta subir então Isso aqui era Ah, ele vai mexendo o guincho Olha as toças aqui gente Olha quanto Ó, eu estou achando isso aqui gente O que eu estou vendo muito aqui Estou vendo muita carta de baralho Eu estou vendo muito isqueiro Muito isqueiro de cigarro Muito isqueiro Passa aqui Ó, eu estou vendo o colchão ali Eu estou vendo Dá pra pular aqui ó É isso amigo Olha a situação disso aqui ó Que tal Isso aqui na verdade Estou mostrando pra vocês ó Situação Trouxe todas essas máquinas pra cá Deixa eu dar um pulo aqui Pronto É, tem que dar BPF mesmo Dá BPF Aqui ó A BVF Não removo Ué Não adianta os caras Aí esse aqui está trancado Nossa Um cadeado Não sei, está trancado por dentro ó Quer ver? Tenta ver aí Tenta ver aí Nossa, o que aqui é o cão Nossa Agora Agora eu não entendo Os caras falam assim Dá BPF no removo Ué Mas os caras tomaram conta disso aí? Não tomam conta Tudo legal A mãozinha da criança É Ô, os caras não tomam conta Da BPF Ó Ó Não é que eu estou criticando eles assim não Eu sei que eles Precisa foi ouvir Mas tem muita máquina por aí Que eles nem lembram Vamos ver se tem Vou por aqui ó Vai passar pra lá? Não Ô, vamos ficar mais perto dos caras Ali depois viu Melhor né Não é bom ficar sozinho Tá aqui não Que Aqui é a travessa Travessa Ah, vai entrar aí dentro? É Nossa Tenta aí Yuri Tenta aí É, os caras BPF põem lá assim A da BPF Não remova Ué Eu sou muito alto Vai Opa Subi aqui É difícil É E tô com a câmera na mão ainda hein Subi com a câmera na mão aqui Aí fica Nossa Isso aqui ó Abre Yuri pra ver Olha a situação disso aqui ó Tem gente dormindo agora também É, deve ter gente dormindo aí Pera aí Quero entrar aqui ó Nossa gente A situação disso aqui Pode ser um tornado como um dia Do Pera aí Olha a situação disso aqui gente Ó o motor O motor está 100% inteiro Como? O motor está 100% Não está não né Olha aqui ó Vamos entrar aí gente Nossa Olha isso aí Pra quem me conhece Nossa Nossa Deixa eu subir no cantinho pra ver Nossa Olha isso aqui Passa pra aqui Esse aqui é acelerador Não é É pra erguer Pra erguer Esse aqui nunca andou eu acho Não Andou pouco Porque esse aqui foi da Fepasa né Aqui ó Era da Fepasa Era da Fepasa É um deixa trancado Tá trancado Olha o guincho ali ó Caramba gente Você mexe aqui assim ó Aí ó Aí você vai Você vai ligar isso aqui ó Oi É O povo está tudo olhando pra cá Falei Isso Faz tudo olhando É Agora eu quero ver Pra descer Tem que ir pro lado aqui ó É É É É isso aí gente A situação Isso aqui ó Mostrar pra vocês ó Mostra o ladrão aqui ó Você já mostrou Foi dentro? Opa Deixa eu dar uma pausa